O IBGE divulgou agora há pouco os primeiros resultados de uma pesquisa que vai acompanhar os efeitos da pandemia nas empresas. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata, essa é a primeira pesquisa pulso do IBGE que analisa o impacto da Covid-19 nas empresas brasileiras. Na primeira quinzena de julho, o Brasil tinha 4 milhões de empresas. Desse total, mais de 520 mil, o que corresponde a cerca de 40% delas, tiveram que encerrar as atividades temporária ou definitivamente por causa da pandemia. Sete em cada dez empresas relataram que a Covid-19 provocou um impacto negativo nos negócios. Lembrando que entre as medidas do governo federal para socorrer as empresas, estão o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permitiu a redução da jornada de trabalho e de salários e a suspensão de contratos de trabalho. Além disso, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disponibilizaram mais de 8 bilhões de reais em crédito para ajudar micro e pequenas empresas. Voltamos com você Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia.